Bom dia, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, nós fomos conhecer uma cidade aqui em Portugal chamada Cascais. E é lindo lá! É bem pertinho do mar e tem o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Então, eu gravei por lá para mostrar para vocês como é linda a cidade. Se você estiver vindo aqui para Portugal e se você tiver a oportunidade de conhecer essa cidade, dá uma passada lá, pessoal, porque o pôr do sol é a coisa mais linda do mundo lá. E eu tirei umas fotos, eu vou deixar aqui no comecinho do vídeo. E gravei umas coisas bem legais lá, na Baía de Cascais. E é isso aí, pessoal! Vem conhecer Portugal com a gente, com a família Merino. Que cada final de semana a gente vai mostrar um pouquinho aqui da cidade. E onde eu tiver a oportunidade de estar gravando para vocês, eu vou gravar. Ah, pessoal! Tem um vídeo que eu estou devendo para vocês, que é explicando por que a gente veio morar aqui em Portugal. Assim que tiver... É porque aqui é uma correria. Então, assim que tiver uma oportunidade de estar gravando esses vídeos, eu vou gravar. Como eu coloquei as crianças na escola, as minhas primeiras compras, como foi a nossa imigração, a tão temida imigração, que para nós não foi tão temida assim. Foi até engraçado. Assim que eu tiver uma oportunidade de estar gravando para vocês, eu vou estar gravando para deixar aqui no canal, tá bom? Enquanto isso, vamos lá conhecer Cascais, que é lindo. É bem perto daqui de onde a gente está. A gente está hospedado na casa da minha filha, por enquanto, até a gente achar um lugar definitivo. Logo mais eu vou estar falando aqui no vídeo sobre... sobre esse assunto de casas, que é meio difícil de achar casa aqui, pessoal. Então, já vou deixar umas dicas aqui para vocês. Bem-vindo, quem está chegando agora. Eu sou a Maria. Compartilho um pouquinho do meu dia a dia e da minha família aqui no canal. Boa tarde para você que está assistindo à tarde. Boa noite para você que está assistindo à noite. Bom trabalho para você que está assistindo do seu trabalho. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer e assim me incentivar a fazer mais vídeos para o canal. Tem uma galerinha aqui comigo. Estão loucos para falar oi, pessoal, aqui. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. E o tchau, que é tradicional daqui do canal, vai ficar para o final. Assista até o final, então, para assistir o tchau, hein? Que o tchau vai ser com o meu tchitico bem na beira da fraia. Então, tá bom, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau. 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 E esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.